Então, pessoal, tudo bem? Ancohélico falando. Estamos aqui para mais um vídeo no canal. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós estamos aqui de novo com o Don't Starve Together. Vocês me pedem tanto para jogar o Don't Starve. Eu faço outros vídeos de outros jogos também. E fico aguardando vocês já me pedirem. Ah, Ancohélico, faz o Don't Starve. Cadê o Don't Starve? Don't Starve e tal. Eu já sei que vocês vão pedir. E o Don't Starve vai estar sempre por aqui, pessoal. Porque vocês sabem que eu gosto de jogar. É um jogo que eu tenho no meu coração, vamos chamar assim. Porque ele tem um vínculo muito forte com o canal, né? Então, eu vou ter uma proposta para fazer para vocês aí. Não sei se vocês vão achar legal. Mas eu estou achando a ideia muito boa. Eu espero que vocês gostem. E aí vocês vão deixar nos comentários, ok? Mas antes disso, eu queria pedir para você que não é inscrito no canal. Está aqui por acaso, vendo o Ancohélico jogar. Por favor, se inscreve aí no canal. Aciona o sininho para receber todas as notificações, que é muito importante, né? E para você, que é meu inscrito do coração, os novos e os antigos aqui do canal. Por favor, também aciona o sininho aí, que é muito importante vocês receberem. E vai ser muito importante vocês receberem todas as notificações de vídeos novos. Inclusive, os Don't Starve que vocês tanto amam, né? Então, vamos lá para a proposta, pessoal. Minha proposta para vocês é a seguinte. Vou jogar aqui um Don't Starve casual. O que quer dizer isso, pessoal? O que eu entendo como Don't Starve casual? Eu entendo o seguinte. Eu poder jogar tranquilamente o jogo, tá? Sem aquele compromisso de fazer, de tutorial, de dar aqueles super tutoriais de como fazer isso, como fazer aquilo e tal. Mas já fazendo, porque eu vou jogando e vou comentando aqui as coisas, como que eu fiz, qual que é a minha ideia e tal. Até para vocês me ajudarem aqui no Together, né? Como vocês viram aí no primeiro vídeo, eu não sei nada do nosso amigo Together aqui. Então, eu quero aprender a jogar esse jogo como eu sei jogar o Vanilla, né? Porque realmente existe uma diferença muito grande entre as duas versões, né? Então, vai ser um jogo aberto. Igual o mundo aberto, vai ser um jogo aberto também, tá? Vocês vão poder comentar, falar o que vocês querem que joguem. Não vai anoitecer ainda, não. Porque eu comecei, eu iniciei o jogo aqui antes de começar a gravar, pessoal. Fiquei com medo de já estar anoitecendo ali. Não estou nem prestando atenção no relógio lá. Mas, enfim. Vai ser um jogo aberto, tá? Vocês vão me dizer aí o que vocês acham que eu devo fazer. O que vocês acham que eu devo arrumar. Para me sobreviver o máximo possível, né? Nessa jogatina aí do Don't Starve Together, que eu pouco conheço, né? Então, realmente, a ajuda de vocês aí vai ser fundamental e essencial aí nesse começo de jogatina, nessa aventura nova aqui do nosso amigo Don't Starve, tá? Vamos fazer assim? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam da ideia. Eu já vou começar um mundo aqui. Vocês já comecem a gravar coisa que eu não faço já há muito tempo. Já no iniciozinho, coletando as primeiras coisas e tal. Exatamente para dar essa oportunidade da gente começar aí realmente do zero uma jogatina, né? Vai ser bem legal. Vai ser divertido aí que eu vou aprender, vou nubar. Porque, realmente, no Don't Together não tem muita manha, pessoal. Não tem mesmo. Vocês sabem disso. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso aí para vocês, né? Nem deveria ter vergonha, obviamente, né? Mas vocês vão perceber também que eu botei uns mods aqui diferenciados, tá? No Don't Starve, que é aquele questão da geometria, colocar em espaços geométricos, né? Tem várias coisas aqui que eu coloquei. O mapa aqui em cima que eu até já gravei um... Gravava uns vídeos com esse mod aqui do minimapa, me localizando ali no minimapa. Que não é apelão. Eu não acho isso ser apelão, né? Você sabe que eu não gosto de mods apelões, né? Que aumentam o inventário, equipa mochila e equipa armadura ao mesmo tempo. Isso aí eu acho que perde um pouco a graça. Mas mods assim eu acho interessante. Outro mod que eu instalei também, que eu achei muito legal. Principalmente que a gente produz conteúdo no YouTube. É o Camera Tweak. Olha aqui, pessoal. Dá para eu dar um super zoom, né? E afastar o jogo pra caramba aqui, ó. No nosso amigo Don't Starve, o que não é possível. Porque antes, se você faz isso aqui sem o mod, aparecem aquelas nuvens, né? E você não consegue ver além delas. E ela volta o zoom para o normal, né? Tem aquela mesinha que persegue a gente à noite aqui. Está aqui paradinha ali simpaticamente. Estou achando que está até muito longe, pessoal. Meu Deus do céu. Chega lá mais perto agora. Eu ia até acostumar com isso aqui. Então, assim. Isso aqui é útil? É útil? É apelão? Não acho que seja, tá? Não acho que seja. Porque você não teria aí grandes vantagens por estar afastando mais aí o mapa. É bom para aqui fazer... Olha aqui que eu já encontrei de cara aqui, ó. Olha que beleza, tá vendo? Jogar do zero é bom com a raiz, pessoal. Já peguei o Chester aqui de cara. Olha ele ali. Spawnou ali e já veio para cá, ó. Né? É muito interessante fazer do zero por causa disso. Vocês veem em todos os momentos aí tudo o que acontece, né? Então, você ter esse distanciamento do mapa aí, eu não acho apelão e nem gostaria de fazer também uma coisa apelona, né? Esse geométrico aqui é exatamente para você melhorar a geometria das construções, para poder alinhar as coisas direitinho. Vocês podem aqui, apertando o B nesse modo, vocês podem mudar algumas coisas aqui, ó. Fazer uma configuração que mais agrada a vocês, né? E tem aqui também no H, tem aquele de vida que indica a vida dos mobs, quanto ele está morrendo e tal, quanto ele tem de vida restante, né? Tanto dos mobs quanto dos bosses e também a minha vida na hora da batalha, né? Então, ele fica ali escondido, mas apertando o H, ele aparece, certo? Então, vamos fazer essa jogatina aqui. Nós, todo mundo, né? E nós dois, e nós treinando. Nós, todo mundo, porque sou eu e mais 13.400 e poucas pessoas, né? Que espero que estejam assistindo os vídeos. Então, vamos junto aqui nessa aqui, para a gente fazer um jogo casual, divertido, relaxado, sem estresse, sem preocupação de ter aquele compromisso de mostrar tudo perfeitinho, que é uma coisa que eu não gosto de fazer aqui no canal. Não é meu estilo. E eu não jogo querendo fazer tudo perfeito e não morrer e tal, aquela coisa. Eu não dou rage, você sabe que eu não dou rage em jogo algum. Não consigo fazer isso. Eu acho que o jogo é para se divertir. E quanto mais divertido for, melhor é. E eu quero também que seja divertido para vocês, né? Então, vamos lá. Eu estou pegando as coisas básicas aqui para variar. E vamos seguir aqui um pouquinho para ver até onde a gente consegue ir. Vamos lá. Ah, pessoal, é importante aí, ó. Não sei se vocês repararam o meu estilo da minha roupinha, ó. Luvinha, roupinha de Natal. Está vendo? Estou na roupinha aí do evento de Natal do Together, né? Então, a minha roupinha agora é super fashionzinha de Natal. Eu espero que vocês tenham gostado da roupinha nova. Até outro dia, um inscrito comentou no Discord lá. Falou assim, ah, qual é a sua primeira skin e tal? Eu falei assim, é, cara. Eu não tinha essas coisas. E tanto quanto eu abri o Together, depois de tanto tempo, eu ganhei um tanto de caixinha daquelas, pessoal. Um tanto de coisa que estava aí parada nesse tempo todo. Ainda mais como eu falei para vocês, eu tenho uma versão um pouco, entre aspas, privilegiada do Don Stave. Que é a versão de Founder, né? Então, eles me presentearam aí com algumas coisinhas por eu ter essa versão. É, vamos botar entre muitas aspas, especial aí. Que não me dá vantagens nenhuma, não. Mas também não tem essas surpresinhas aí que são interessantes, né? Bati na beira sem querer. Eu queria matar a borboleta e bati na beira. Já vem toda por cima de mim agora. Ah, abelhota, sai para lá que eu não quero brinco com vocês, não. Pronto, já desistiram de mim? Vocês viram lá a barrinha de vida delas, pessoal? Isso aí eu acho interessante e não acho apelão. Eu acho tranquilo isso, né? Não altera aí o tipo de jogatina que eu vou fazer, eu vou deixar de fazer, né? Eu acho que é bem tranquilo isso aí. Eu estou achando esse mapa interessante, que ele é cheio de penínsulazinhas que levam para outra ilha, né? Às vezes você fica andando um tanto no Together. Eu já percebi isso, aqueles marzinhos, aquelas águas estreitas, até se achar um ponto de passagem para o outro lugar, né? Esse aqui não está assim, não. Ele tem bastante conexões, mesmo que estreitas, ele tem conexões para as outras ilhas, né? Que é interessante. Vou pegar esse peru aqui, obviamente, que é a comidinha free aí, ó. Vamos lá, querido. Vai morrer. Aí. Matar esse peru assim é bem fácil, né, pessoal? Dá até um pouco de dó, para ser bem-se sincero. É muita covardia, né? A famosa estratégia de fishing, né? Você põe lá para enganar, pegar, pegou e vai embora, né? Põe, pega a carninha deles e rapa fora. Está vendo que é cheio de conexões assim, pessoal? Achei isso bem legal. Tem umas estátuas interessantes aqui, que eu não faço ideia, que são de pedra lunar aqui, ó. Essas aqui todas são de pedra lunar. Ela aparece no mapa? Aparece no mapa. Isso aqui eu acredito que seja importante mais para frente, né? Para a gente fazer umas coisas aí com essas pedras lunares, que eu até agora só sei que dá para fazer tipo um cajado, né? Ou não, não sei. Exatamente, eu não sei não. Vocês podiam deixar aí essa instrução aí para mim também nos comentários. O como que funciona a pedra lunar. Eu sei que tem uma desses biomas aqui, que é o bioma lunar, onde você pode montar um templo, um monumento lá. Olha, tem uma casa de porco ali embaixo, vou ali para baixo. É um monumento, uma coisa que vai dar alguma vantagem aí, mas eu não sei exatamente o que é. Olha ele aqui, comida para caramba. Estou começando a ficar com fome ali, ó. Está ótimo. Eu vou destruir essas casas de porco também para pegar a pele de porco, né, pessoal? Vou começar a me proteger. Mas eu estou precisando mesmo aqui agora, é de flint, sabe? Flint, os pedregulhos aí, eu já ouvi aranhas aqui para baixo. Os pedregulhos aí realmente estão me faltando aqui nesse mapa. Pelo menos na direção que eu escolhi andar, né? Tem o pântano para a gente explorar aí. Já encontrei com o nosso amigo pântano aqui, né? Então vamos lá, vamos continuar explorando aqui. Vim se a gente consegue flint para a gente fazer uma marreta e quebrar essas casas de porcos aqui, que são bastante importantes, né? Estou aqui acampado gentilmente, num acampamento gentilmente cedido pelos porcos, né? Estou aqui no meio da vila deles, porque a gente sabe que eles não têm... Se não for lua cheia, eles não oferecem perigo algum, né? Muito pelo contrário, eles podem oferecer vantagens, né? Porque eles podem te proteger de mobs e tal. À noite você só tem que ficar esperto se a lua está cheia. Porque se a lua estiver cheia, você vai ter problemas aí com o Air Pig, né? Você vai ter que enfrentá-lo ou fugir dele até amanhecer. Então a gente sabe que é bom até a lua cheia acontecer. Fora isso, não é bom de jeito nenhum se você não estiver disposto a enfrentar o Air Pig. Que é uma vantagem até certo ponto, tá, pessoal? Se vocês matam o Air Pig, o que acontece? Se vocês matam o Air Pig, eu só encher minha barriga. Vou usar a cenoura agora, não? Porque eu preciso só encher meu estômago e a cenoura cura vida também. Então eu vou deixar para comer a cenoura mais para frente, quando eu estiver com prejuízo de vida. Um prejuízo de vida qualquer, né? Eu estou precisando de pedra, pessoal. Estou sem pedra. Estou precisando de pedra urgentemente. Vou dar uma organizada aqui no meu inventário para variar aquela bagunça sem fim. Essas flores aqui também eu estou carregando só por uma questão de vida aqui. Mas elas não são extremamente necessárias nesse momento, não. Vou ver se eu mato um aranha aqui para pegar teia, né? Eu ouvi coisas de aranha aqui. Vou matar uma aqui, ó. Ver se eu pego uma carne de monstro. Dá para um porquinho pedir para que ele ataque as aranhas por mim. Deu teia de aranha, olha que beleza. Vou tomar um daninho aqui, não tem problema não. Beleza, vamos lá. Peguei duas teias e uma carne de monstro aí, ó. Já dá para pedir para o porquinho me ajudar aí nessa empreitada de acabar com as aranhas. Acabou o meu machado também, vou ter que fazer outro. Boa, vamos lá. O ataque aqui eu sempre uso o F, né, pessoal? O F, o CTRL F para atacar mobs à distância, né? Mobs não hostis à distância, ela é igual a matar essa borboleta, ó. Apertei CTRL F, ele correu para ela lá e já matou. Vai correr para lá, ó. Pum, matou a borboleta, né? Então isso aqui é bem vai atacar o passarinho, ó. CTRL F. Ele já vai lá para atacar mobs não hostis. Ele faz esse favor aqui para a gente de fazer isso sozinho. Toma aqui, porquinho, querido. Aqui, ó. Olha como eu sou legal. Ah, você é amigo. É isso mesmo. Você é ser bom. É isso aí, garoto. Eu vou destruir sua casa, por isso que eu estou te bajulando. Vamos achar mais aranha, porquinho. Vem cá. Vamos achar mais aranha aqui porque a gente vai detonar essas aranhas agora. Olha lá, ó. E olha que coisa interessante. Eu estou aqui, né? Eu dou um CTRL F, ela vai para lá, ó. Já iria atacar as aranhas. Como uma aranha saiu, o porco já vai lá, ó. O porco já vai lá atacar, ó. Aí eu vou só ajudá-lo aqui, ó. Para ele não morrer. Meu porquinho, extremamente simpático. Como ele é um mob amigável, eu não preciso me preocupar. Ela droppou um negócio diferente ali que eu nunca tinha visto no Vanilla. E nós vamos ver o que é ali agora. Vem cá, porco. Me ajuda aqui. Isso aqui, ó. Bolinho de gengibre. Eu nunca tinha visto uma aranha dropar isso aqui em toda a minha vida. Primeira vez. Pelo jeito, é comestível, né? Dá um 3 de fome e um de sanidade. Ah, tem esse mod também, pessoal. Que mostra as qualidades, as propriedades aí das comidas, né? Com a que recupera de vida, com a que recupera de sanidade. Ah lá, porquinho. Mais um, ó. CTRL F, pessoal. Tá muito longe. Pera aí. Aí, CTRL F. Não, não foi. Aí, pronto. Pode ir lá, porquinho. Vai lá. Vai lá. Quebra o pau lá que vai sair todo mundo e eu te ajudo. Aí, garoto. Vambora. Vambora. Vou matar essa saranhada toda, porco. Beleza. E o bom que isso aqui, pessoal, desse jeito aqui, a gente não toma nem tipo de dano, né? Porque você só ajuda o porco depois a matar. A vidinha dele já tá na metade, já tá ralfada lá. Daqui a pouco ele morre. Mas mesmo ele morrendo, ele vai nos dar aí a carninha dele, aquele pernilzão, que é bastante útil, né? Se eu quisesse atacá-lo aqui, eu teria que dar, eu teria que dar pra ele um, um, usar o CTRL F. Eu atacaria ele. E se eu der todas as carnes de monstro que estão aqui pra ele, o que vai acontecer? Ele vai comendo a carne de monstro, comendo a carne de monstro, ele vai acabar virando um werepig, né? E eu vou ter que batalhar com ele. A vantagem que eu acabei não falando o que que é, a vantagem é que... Olha lá. Dei CTRL F, ele já foi lá direto, ó. Já foi nas aranhas direto. Vou te ajudar. Vamos lá que eu vou te ajudar, garoto. Aí tem mais um aqui que vai entrar na briga também, que tá atacando um amigo dele, ó. Boa. Ah, dropou mais um negócio interessante aqui, ó. Esse aqui eu também não conhecia, pessoal. O que que é isso aqui? Boa. Deixa eu botar algumas coisas no meu inventário. Pode comer aí, porquinho. Não tem problema, não. Ah, mas eles comeram a parada. Oh, sacanagem. Era um pão que tinha ali no chão, vocês viram? Eu não conhecia aquilo, não. Demorei, eles acabaram comendo... Ah, não, tá aqui. O pão tá aqui, ó. Bolo de frutas. Seis de fome, dois de sanidade e menos dois de vida. Menos dois de sanidade e menos dois de vida. Ele me dá... É mais prejuízo do que vantagem isso aqui, na verdade. Vou acabar com a sininha aqui e pegar a teia. Porque logo depois eu vou pegar a marreta pra destruir as casas de porco. Então eu vou ter teia e pele de porco para usar, né? Tranquilamente. Ficou um outro negócio ali no chão que eu vou lá ver o que é. Parece que é teia. É, vamos voltar no herpig, pessoal. Já vou entrar em situação de sair duas vezes, né? O que eu quero falar do herpig? Que ele te dá, em vez de uma carne de pernil, um pernilzão só, ele vai te dar dois aí e vai te dar também mais pele de porco, tá? Ele vai dropar a pele de porco aí com mais facilidade que os próprios porquinhos. Então às vezes é vantagem você dar comida, farmar o herpig, tá? Dar comida pra eles ou fazer um cercado onde eles virem, se transformem ali dentro que você possa matá-los, que não é difícil de matar. Meu inventário tá super lotado, meu querido. Você tá conversando aí, feito um doido e tá esquecendo de jogar, meu querido. Peguei esse negócio aqui também, ó. Cidra de maçã. Olha lá, recupera um de fome e dois de vida. Ó, bacana. Eu não conhecia esses itens, não. Esses itens são novos. Será que é coisa do evento de Natal, pessoal? Com certeza, né? Aqui, ó. Pão de frutas, cidra de maçã e o boneco de gengib. São coisas de Natal, com certeza. Ah, que interessante. Os mobs estão dropando itens especiais de Natal, né? Ó, tem um... As aranhas estão brigando com o mosquito daquele ali, ó. Já até jogou ele no chão. Ele não deixou aquele sec dele ali no chão, senão ele ia lá pegar. Agora, eu não sei se ele tem isso aqui no Together. Porque esse negócio de dropar um negocinho lá, uma glândulazinha, é no... No shipwreck que tem, né? Se eu não me engano. E nada de pedra até agora, pessoal. Eu continuo só com um flint. Eu acho que até eu já gastei ele fazendo aquele segundo machado. Nada de pedra. Tem que achar pedra aqui com uma certa urgência. Tem muito ninho de aranha aqui, hein? Bastante. Tem ouro ali que me interessa. Eu vou atravessar pro lado de lá. Porque o ouro é pra gente fazer a primeira marca, fazer mochila. Aquelas coisas que a gente já faz ali prematuramente no jogo. Não prematuramente, mas com um certo adianto. E depois carrega só as coisas já prontas, né? Porque facilita muito aí pra fazer o gameplay, né? Eu vou acampar aqui nas coisinhas dos porcos de novo. Vamos ver se eu consigo fazer aqui. Eu posso fazer tocha também de tocha. Mas vamos de fogueira aqui. Porque o gameplay com tocha é muito restrito. A visão não é muito bom aí pra vocês verem o que eu tô fazendo, não, né? Vamos criar aqui a fogueira. Já vai anoitecer. Esse negócio aqui é bem bacana, pessoal. Pra você alinhar as coisas, ele é bem legal. Você consegue ver onde é que estão os alinhamentos. Ele marca aquele pontilhado ali, né? O pontilhado e o tracejado. Eles são bem interessantes. Onde eu posso colocar ou não as coisas. É bem legal isso aí. E não é apelão, né? É importante dizer isso. Porque eu, de apelão mesmo, eu não gosto nada apelão. Vamos lá. Amanheceu aqui e nós vamos em busca de pedregulhos, né? De flint aí. Que é bastante importante pra gente fazer nossas ferramentas aí. Aproveitar ao máximo os recursos, né? Eu preciso fazer uma picareta e um martelo com o máximo de antecedência que eu consegui. Mesmo porque eu já achei o ouro ali, né? Tomara que tenha alguma coisa de pedra, alguma coisa de flint ali no chão. Pra que eu possa fazer, sim, a picareta, né? Aí, a pedra de ouro tá aqui. Mais aranhas por aqui. Vou mandar meus porcos lá. Não vou ficar me desgastando com a aranha. Aí, boa. Vai lá, porquinhos. Deita o cabelo, porquinhos. Isso, garotos. Eles dão 33 de dano, né, pessoal? Até bastante, né? Vou pegar uma glândula de rio ali. Mais um biscoito daquele de gengibre. Muito bom. Esses alimentinhos aí são fraquinhos, mas eles, né? Quebram um galho. Alimentinhos de Natal aí, ó. É legal, né? É um mimo interessante aí. Um sapo ali. Eu tô sofrendo com o inventário cheio à toa, né, pessoal? Porque eu tô com o Chester ali e eu acabei esquecendo dele. Um rapazinho extremamente falecido aqui no chão. Ele vai me dar a ceder gentilmente uma pá. Vou andar aqui em cima dessas aranhas para os meus porcos darem um jeito nelas. Que eu vou querer as teias. Boa. Mais flint mesmo que é bom. Nada, né, pessoal? Até agora nada. Agora entrou um outro rapaz aqui para a briga. Porque ele estava aqui rondando. Acabou entrando na briga também. Teia de aranha. Teia de aranha já tem bastante. Não vou precisar farmar teia tão cedo. Aquela ali já vai morrer agora. Mais uma teia. Maravilha. Vamos acabar com o ninho dela aqui. Para pegar mais duas teinhas aí. Que a gente sabe que ela dropa, né? Beleza. Bora. Bom que enquanto isso, pessoal, a gente vai reconhecendo aí as bordas do mapa, né? As bordas do mapa são muito importantes, como eu já falei para vocês. São bem importantes aí por causa da questão de você saber quais os biomas que tem disponível. Opa! Me deu dano aqui. Parei para olhar o negócio ali. A aranha veio e bupte no mim. Ah, danada. Veio só você. Olha, tem um negócio aqui, pessoal. O que é isso aqui? O que é isso aqui, pessoal? O que é isso aqui? Espera aí. Deixa eu guardar aqui no Chester. Um bichinho diferente. Biscoitos esmigalhados. O bichinho comeu a parada, parece. E fugiu para cá. Cadê você? Eu nunca tinha. Olha, ele está comendo as paradas. Olha aqui. Está deixando um tanto de migalha aqui, ó. Chester, cadê você? Ah, está aqui. Está no meio dos porcos. Pega aí, Chester. Está cheio de migalha de biscoito aqui, ó. No chão. Olha lá. Olha ele ali. Olha ele aqui, pessoal. Olha ele aqui. Eu nunca tinha visto isso, não. Ele fica jogando farelinho de biscoito. Que bichinho mais estranho. Essa aqui é novíssima para mim. Olha aqui a quantidade de farelinho de biscoito. Isso aqui é bom para botar de isca, né, pessoal? De isca de armadilha. Será? Pegar passarinho? Deve ser legal, né? Olha que legal isso. Isso aqui eu não conhecia, não, pessoal. Vou até pegar isso para cá, porque eu vou querer. Vou querer, sim. Vou botar algumas coisas ali no chester. Essas coisas minhas não estão apodrecendo. Essas coisas de Natal não apodrecem, pessoal. É interessante também. Os porquinhos estão desesperados ali por causa da... Vai anoitecer. Ele encheu o lugar de migalha. Olha aqui. Olha que danado. Tem como comer isso? Tem, olha lá. Aumenta o de fome. Dura. Tem uma parada ali que dura 2 minutos e 50. Comi isso. Olha muito doido. Anco Eric, vida louca. Não, não deu nada, não. Não deu prejuízo algum, não. Pelo menos é o que parece. Não deu prejuízo algum. Mas ele encheu a parada de migalha. Olha aqui. Que interessante isso. Olha lá e lá. Vamos andar no sorrateiro aqui. Deixa eu ver o que ele vira, pessoal. Porque ele vira um negocinho e vai... E levanta, né? Olha lá. Os porcos já estão brigando com as aranhas de novo. Aquele ali, aquele porquinho ali vai morrer, eu acho. Será que... Não, não. Mas vai... Ah, tem mais aranhas. Tá morto. Tá morto. Esse aqui tá morto, pessoal. Tem muita aranha só pra ele. Esses fantasminhas também eu quero saber o que fazer com eles, pessoal. Entendeu? Dar um negócio, sei lá, sabe? Pra eles ficarem de boa. Mataram um porco? Mataram um porco. Já comeram a carne. Não adianta. Esse tanto de aranha é sem chance de a gente conseguir pegar a carne do porco aí. Que eles vão... As aranhas matam eles com muita facilidade, né? Essa quantidade de aranha... Estamos aqui num bioma de cemitério, né? Eu não quero papo com essas aranhas aqui. Agora não é bom achar as... Achar as casinhas de porcos. Porque eu venho aqui depois pegar... Assim que eu tiver uma marreta, venho pegar as coisas. Tem pedra ali, ó. Nossa, eu tenho achado só um flint até agora. Eu tô achando sacanagem, viu? Sinceramente. Esse mundinho aqui promete, né, pessoal? Sem flint pra lugar nenhum? Só porque a gente tá carecido? Vai anoitecer. Eu vou ficar aqui muito espistado aqui perto desse porco. Ver se essa aranha não nos aborrece. Se bem que eu posso fazer o seguinte, pessoal. Nesse caso aqui específico, é melhor eu pegar a tocha. Aqui, ó. Melhor eu fazer isso aqui, ó. Quando anoitecer. Pegar a tocha e depois vazar daqui, ó. Sair de perto das aranhas. Porque seria inevitável elas me atacarem, né? Durante a noite aí. Já tão atacando o Chester, inclusive, né? Então é melhor eu sair desse bioma aqui. Me afastar um pouco das aranhas. Seria bastante... Olha lá. Vem lá atrás, ó. É mais inteligente aqui da minha parte fazer isso, tá? Me afastar dela. Tem que ficar esperto que a tocha agora... Essa tocha do Together... Ela não dura a noite inteira, né? Então você tem que ficar esperto aqui. Já fazer uma substituta, se for o caso. Pra ver se você não toma dano no escuro, né? Chester, cadê você, queridão? Vem aqui para a luz. Pra eu poder te ver. Ah, você tá aqui, né, cara? Precisa me comer isso aqui. As migalhas de biscoito acabam, pessoal. As migalhas de biscoito... Eu comei essas flores só pra subir minha vida lá por causa daquele dano que eu tomei. E vou comer as migalhas de biscoito também. Enche pouco a vida... A fome mais enche, pelo menos, né? Boa. A tocha deu certinho aí, pessoal. 16% ficou faltando pra gente não ficar no escuro, né? Vamos tentar achar flint. O negócio agora é achar pedra. Ó, já deu uma melhorada aqui. Já achei uma aqui, ó. Achei outra ali, ó. E aquele negócio... Eu andei exatamente ao oposto, onde tinha o recurso básico aí do jogo, né? Porque eu não sei se você sabe, quando você nasce, o seu entorno ali, ele fica com um recurso básico. Ele sempre tem um recurso básico, tá? Pra você não passar apertado demais. Então, às vezes, você dá o azar, como eu dei ali, exatamente escolher o lado errado. Porque, normalmente, só tem um pra um dos lados. Se você escolhe o lado certo, você consegue os recursos básicos com muita facilidade, né? Pra fazer picareta, fazer marreta, fazer essas coisas todas. Se você vai ao oposto do que você deveria ter ido, né? Você passa um pouquinho de aperto aí, igual eu passei, mas não é nada demais, não. Isso aí é tranquilo de contornar. A gente sabe que é bem fácil da gente se livrar disso aí, né? Uma chuvinha marota aqui, uma chuvinha de outono, né? Essa aqui é a chuva de outono. Não é a chuva ainda, aquela braba mesmo de primavera. Isso não vai rolar aqui tão cedo, né? Então, eu vou pegar essa chuvinha aqui. Não me faz mal nenhum, porque ela logo passa e você tem a oportunidade de se secar, né? De acordo com o tempo que vai passando aí, você tem a possibilidade de se secar. Ou isso está reclamando de fome, mas porque ele é um desesperado, desfomeado. Porque ele não está precisando estar reclamando agora, não. Mesmo porque eu tenho comida ali de sobra pra dar pra ele, tá? Então, isso aqui está tranquilo. Super sob controle, pelo menos por enquanto. Encontrei aqui uma casinha de porco, mas ainda estou precisando de pedra para fazer... Ah, não. Já fiz uma marreta aqui, pessoal. Já fiz uma marreta. Tinha esquecido disso. Pra derrubar aqui essa casa aqui, ó. Porque aí aqui, ó, eu consigo vários recursos, ó. E eu não tenho problema de pegar isso aqui agora não, porque eu tenho o Chester, onde eu posso simplesmente guardar as coisas ali nele e vai ficar tudo bem, né? Começa esse porco. Não comer minha pele de porco, danado. Ele come a própria pele. Que nojo. Sai fora, véi. A conta de eu levar ele no Chester lá, levar a coisa no Chester, ele pegou minha pele. Ah, que raiva. Mas tem outra ali, ó. Eu derrubo a outra, não tem problema não. Tem mais um tanto de caldo de porco aqui, ó. Pegar as peles primeiro, obviamente. Eu devia ter esvaziado meu inventário, né, pessoal? Mas eu não fiz isso. Então, eu vou ficar por aqui mesmo assim, tranquilamente. Só tenho guaxinins aqui por perto. Eu tenho tábuas e essa pedra aqui eu vou guardar gentilmente no Chester, né? Guaxinim atacando ali a árvore. Vem pra cá, Chester. Só pra você chegar um pouquinho mais pra perto ali. Aí, boa. Porque aí eu consigo te ver melhor sem precisar ficar te dando totózinhos assim. Que tem como empurrar o Chester, você sabe, né, pessoal? Oi, 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 oi. Coitado. Vou guardar mais umas coisas nele aqui. Essas tábuas, essa carne de monstro é pra dar pros porcos. Eu tô com o inventário realmente cheio, né, pessoal? Tô precisando dar uma, uma, construir, pegar aquele ouro lá, construir uma mochila. Senão vai ficar, daqui a pouco vai ficar difícil administrar todas essas coisas aqui, né? Vamos descer lá então, pegar aquela pedra de ouro lá embaixo, né? Porque pra gente fazer uma mochila, pra gente parar de ter esse aperto. Eu tô levando essas sementes aqui de árvore também, não sei nem porquê. Mas tudo bem, vamos com elas. Já que eu vim com elas até aqui, eu vou voltar com elas. Vambora. Eu tô carregando um excesso de material aqui, pessoal. Tanto de graveto quanto de capim. Porque eu tenho o Chester ali e eu tenho... Vou fazer a mochila agora, daqui a pouquinho, né? Então eu posso carregar esse excesso aí pra ter uma reserva num baú no acampamento. Pro momento que eu for montar, certo? Eu costumo fazer isso às vezes, pegar um excessinho aí e deixar guardado pra lançar a mão da parada quando eu mais estiver precisando, né? Então isso aí não é nem uma dica, não. É um modo de jogo mesmo, um jeito que eu jogo, tá? Que pode até não ser grande vantagem, não. Mas eu acabo fazendo dessa forma. Essas pedras da lua aqui, ó. Essas paradas aqui eu posso quebrar, ó. Tem como minerar isso. Tá vendo? Elimidar essas roxinhas aí que vocês vão me dizer pra que servem, né? Acabou de aparecer um presentinho ali pra mim, esperando que eu faça uma máquina de ciência pra que seja desbloqueado, né? Eu vou pegar aquelas pedras da lua lá, que abriu um espacinho aqui no meu inventário. Vou carregar isso aqui. Acho que dá pra gente... Eu acho que aqui é que é o monumento, né? É examinar a pedra da lua, tá vendo? Pedra lunar. Eu acho que aqui é que dá pra fazer aquele monumento lá que eu falei com vocês que dá pra fazer. Mas eu não sei como fazer isso, não. Vocês vão me ensinar aí como fazer, por favor, pessoal. Vou dar uma reflorestada aqui só pra manter o nosso amiguinho triguarde calmo por enquanto. Aqui esse negócio é legal porque dá pra você ver a distância exata, né? Que dá pra plantar, não dá aqui, ó. Dá pra fazer umas geometrias interessantes ali, ó. Quando você vai plantar as coisas, ó. Você sabe exatamente como fazer, né? Minha pedra de ouro tá ali. Eu vou dar essa volta aqui agora e chegar lá pra gente fazer uma mochila e ficar mais tranquila aí com a questão de inventário, né? Que uma pedrinha só, uma pepita de ouro já dá pra fazer a primeira máquina. Vocês sabem disso. A gente destrói e carrega essa pepita pra fazer ela em outro lugar. Numa próxima oportunidade, né? Uma oportunidade mais adequada. Então eu vou pegar isso aqui. Porque isso aqui já vai me quebrar um galho por enquanto, né? Boa. Tô sem espaço pra mais nada. Vamos... Isso aqui já rolou. Vamos ver aqui o que dá pra desovar. Não, se bem que eu vou fazer o seguinte. Quer ver, pessoal? Não, não. Vamos seguir aqui do jeito que tá aqui. É melhor mesmo. Vamos lá. Quebrei aquelas totens de mormons ali, ó. Peguei um peixe. Ainda tava vivo, por incrível que pareça. E já vou aqui comê-lo. Porque eu vou precisar encher minha barriga agora aqui nesse momento. Essa parada aqui, ó. Pode dropar um peixe vivo aqui. Aí fica pulando no chão até morrer lá, ó. Olha o peixe lá, ó. E dropa essas coisas podres também, né? Então eu vou pegar esse peixe aqui e já fazer um ranguinho e fazer uma boquinha aqui que eu não sou nada besta, né? Tem mais um aqui. Dá pra assá-lo também. E comê-lo satisfatoriamente. Eu vi que pra cá tem um bioma de pedra, pessoal. Eu vou dar uma passeada por lá. Mas pra isso eu tenho que passar por esse pântano extremamente excelente que tá aqui. Você sabe que eu tenho medo de pântano, né, pessoal? Mas é pouquinho. Dá pra eu passar por aqui tranquilamente com o meu querido Chester. Ó, cactos, né? Cactos também é uma coisa importante aí. Quando a gente tiver... Ó, olha as cabras. Quando a gente tiver o crock pot aí, esses cactos vão ser importantes. Esses ossos que estão aqui, eles me assustam um pouco. E podem ser realmente cachorros, né? O osso eu não quero não. Mas o dente quebrando esses ossos aqui, a gente consegue coletar. Eu acho que a gente não tem mais espaço no Chester para absolutamente nada. Nem em mais lugar nenhum. Então eu vou quebrar esses ossos aqui numa outra oportunidade. Vamos quebrar essa pedra aqui. Boa, porque eu tô precisando dessas pedras para poder fazer essa minha maquineta aqui, né? Porque aqui nela, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a primeira coisa aqui, ó. Talvez seja a mais importante. É a mochila mesmo, tá? Aí aqui, ó. Como eu abri a mágica de ciência, ele me deu esse presentinho aqui. Tô abrindo. Porque ele fala que ele precisa de mais ciência pra abrir. Tá aí o presentinho. Vamos ver o que é. Olha, elegante. Elegante. Um casaco. Tá bonito. Tá legal. Dá pra usar agora. Usar depois. Eu vou botar usar depois. Porque eu tô gostando dessa minha roupinha, né? Aqui também, pessoal. Eu já vou liberar de uma vez. Pesquisar aqui, pelo menos, tá? Uma lança. Pra isso eu tenho que pesquisar a corda. Que tá aqui, ó. Então eu já vou fazer aqui também uma lança. Que é bastante importante, né? Pra nossas batalhas futuras aí. Eu tenho agora a minha mochila, onde eu posso guardar meus itens e dividir essa carga aí com o Chester, né? Porque o Chester já tá super lotado. Eu vou dividir aqui agora com ele nessa questão da mochila, né? O que mais que dá pra fazer aqui, pessoal, de importante? Vamos lá. Pesquisar, né? Aqui eu acho que já foi. Esse coletinho aqui não é o momento agora. Das ferramentas seria só isso mesmo. Eu tenho uma pala aí de 56 de uso. Tá tranquilo pra eu usar. Não tem problema nenhuma. Esse aqui é uma inchada, né? E eu tenho que falar pra vocês, pessoal. Outra coisa que eu tinha me esquecido, tá? Que eu ativei o beta do Together, tá? Então, por isso que tá ali aparecendo a inchada, por causa daquelas coisas do cultivo novo. Eu acredito que seja isso, tá? Então, eu tenho aquelas coisas novas aí que dão pra fazer em beta, ok? Então, por isso que vocês podem estranhar aqui e ver alguma coisa que não tem no jogo de vocês. É só isso mesmo. É só porque eu tô com o meu beta aqui ativado, tá? Vou quebrar a minha máquina aqui. Eu acredito que eu não preciso dela pra agora em absoluto nada. Vou aproveitar e coletar umas pedras. Porque isso aqui dá pedra pura, né? Olha lá o bichinho ali, pessoal. Olha lá o bichinho de Natal ali, ó. Olha lá. Olha ele aqui, ó. Ele dá uma rota e joga a migalha. E joga a migalha. É muito estranho. Que bichinho esquisito esse. Correu pra lá, ó. E dá realmente pra eu atacá-lo se eu quiser. Mas eu vou ter que ter uma velocidade ultrassônica, né? Pra conseguir atacar esse bichinho tão rápido. Ele vai deixando as migalhas. Dá pra gente segui-lo aí, ó. Olha lá, ó. Dá pra eu atacá-lo. Quando ele nos vê, ele já arrapa fora. Que nem um maluco, né? Onde é que ele foi? Vamos ver aqui. Ah, as migalhas estão pra cá. Dá pra seguir. Igual a gente... Olha aqui ele aqui, ó. Dá pra seguir. Igual a gente segue o coalefante, né? Deixou a migalha por aqui. Com certeza ele tá correndo na beirada dessa ilhota aqui, né? Tomara que eu não encontre cachorros aqui pra frente. Foi exatamente o que eu encontrei. Já tô ouvindo eles latirem aqui. E eu não quero papo com eles agora também, não. Vamos lá. Vamos sair fora daqui. Continuo quebrando aqui os ossos pra ver se eu encontro dentes, né? Porque os dentes são bem importantes aí pra fazer as armadilhas. Então, se a gente conseguir uns dentes extras aqui, seria bem interessante isso, né? Encontrei um cadáver aqui. Vou catar as coisas dele. Vai dar osso. Um slipperzinho. Boa. Isso aqui, eu não sei o que é. Já vi dizer que isso aqui, durante a chuva, isso aqui enche de água, né? É um oásis, se eu não me engano, né? Eu acho que é isso, tá? Então, mas eu não tenho certeza, não. Vocês me confirmam aí se isso é realmente um oásis. E o cadáver ali me cedeu também uma vara de pesca aqui, gentilmente, né? Vou deixar esses ossos por aqui. Esse oásis aparece no mapa? Aparece. É um oásis mesmo, ó. Legal, legal. E pra aqui pra baixo eu tenho esses famigerados aqui, que vão vir, fiquem nem uns loucos pra cima de mim. Mas é importante saber onde eles estão por causa das engines, né? Aquelas coisas mecânicas que dão pra fazer geladeiras e tal. Normalmente costuma ter algumas soltas aqui no chão. Aqui não tem, só tem flores do Maxwell, né? E cavalo junto com o nosso amigo rinoceronte mecânico ali, ó. Mais itens grátis. Veio um cachorro junto de brinde. Com os itens veio um cachorrinho de brinde. Morde aí, filhão. Agora você vai tomar. Ah, você vai escurecer justo agora? Sério? Vambora, Chester. Vaza aqui no escuro, não dá pra nós não, filho. Muitos cactos aqui, né? Eu não tinha visto esses cactos grandes assim, não. Eu tinha visto só aqueles menores, né? Aqueles cactos menores. É... Eu não tinha visto esses inteiros assim ainda, não. Ai, eu te conheço a fazenda, coelho. Ai, meu Deus. Fui olhar o item ali, cliquei em cima. Puf, o troço sumiu. Eu posso usar também esse colchonete de palha aqui, ó. Pra dormir, né? É, usei o colchonete, mas não adiantou muito a noite, não. Já vai amanhecer ali, vamos lá. Eu quero dentes. Vou lá bater com aqueles cachorros só por causa de dentes, sabia? Minha lança, vamos de lança, Chester. Vamos lá, nós somos corajosos. Nós pegamos um chapéuzinho de palha ali também, ó. Estamos numa simpatia que é uma coisa de louco. O bichinho da migalha continua aqui. Aqui é o spawn dos cachorros, né? Os famigerados, nojentos, chechelentos, asquerosos. Pronto, você não foi um problema pra mim, não, querido. Desculpa aí. Um machado extra aqui. Vou comer umas... Umas cenouras pra subir um pouco minha vida. Agora vieram dois cachorros, aí fica um pouco mais complicado. Porque eu tô sem muita proteção, né, pessoal? Então... Tem hora que isso dificulta um pouco aí. Vou tentar isolar um. Não tão vindo os dois ali. Estão atacando meu Chester. Dropou um negócio muito diferente aqui. Que é uma gemada celestial. Me deixe três de fome. O bichinho tá atacando o meu... Atacando o meu Chester. Vou dar nele aqui, pessoal. Porque eu não quero que ele mate meu Chester. E pegar as carnes dele também, né? Pra ele deixar de ser chechelento e atacar meu Chester de bobeira, né? Legal. Pelo menos achamos o asas aí. Pegamos as pedras que a gente precisava. Aquele bichinho de extrema chechelência. Tá aqui, ó. Ele dá um arrotinho e cospe migalha de biscoito. E joga biscoito do quanto é lado, pessoal. Olha ali. Que bichinho engraçado esse, viu? Essa aqui foi uma surpresa pra mim. Lá vai ele. Eu continuo seguindo ele. Mandei atacar, né? Tá cheio de migalhinhas por aqui e tal. O que é isso aqui, pessoal? Olha isso aqui. Casa de porco de gengibre. Como assim? Vamos ver isso aqui. Olha só. Me deu uma parada diferenciada aqui, ó. Vamos ver o que é isso aqui. É isso mesmo? Posso comer. Que esquisito, pessoal. Vamos fazer de novo pra gente ver? Nossa, aqui deram... Ah, aqui, ó. Aqui o bichinho já morreu. Que dó, pessoal. Agora eu fiquei... Ah, é a casinha dele. Caramba, pessoal. Que dó. Nós matamos o bichinho. Nossa. Agora eu fiquei de consciência pesada, pessoal. Sinceramente. Agora minha consciência pesou, assim, duas toneladas e meia. Sério? Que sacanagem. Que sacanagem. Mas eu não tinha visto essas casinhas ainda, não? Meu Deus do céu. Tadinho do bichinho, pessoal. Isso aqui eu tô com muita esperança que dê pra botar em armadilha, sabe? Alimentar animais com isso aqui. Eu tô quase na lua cheia aí. Entrei no entardecer. Eu não quero semente, não. Tem migalhas de biscoito o suficiente aqui pra fazer a farra. Tadinho do bichinho quebrei a casa dele e ele morreu, cara. Que dó. Na conversação eu peguei isso aqui, ó. É elogio do feriado. Esse mesmo é elogio? Eu acho que é esse mesmo que tá escrito ali. Caramba, pessoal. Gostei, gostei. Coisas novas, diferenciadas. Tá aí, não conhecia? Coisas boas. Vamos lá. Atravessar esse pedacinho de pântano aqui. Pra voltar pra um lugar menos... Ir pra um lugar menos hostil, né? Nós não vamos entrar na lua cheia agora. O que é um excelente negócio. Vou dar uma rilada na minha vida aqui também. Comer umas paradas. Tenho flores pra comer, será? Vamos ver, não. Não tenho, não. Aqui não rila nada. Só fome mesmo. Isso aqui rila minha vida, ó. Esse aqui me dá vida negativa. E esse aqui me dá um de sanidade, ó. Subiu de sanidade, subiu fome. Esses alimentos especiais de Natal. Esse aqui tira dois de vida e tira dois de sanidade. Mas, em compensação, enche seis de fome, né? Interessante. Bem interessante. Gostei, gostei. Isso aqui que eu achei legal, ó. Eu quero descobrir pra que serve. Wilson em Super Zoom. Wilson de Natal em Super Zoom, pessoal. É legal demais. Gostei desse mod aqui, viu? Esse aqui de ampliar, pessoal. Sinceramente, eu gostei bem, assim. Um dos mais legais que eu vi até agora, assim. Em termos de não alterar o jogo o suficiente pra estragá-lo. Mas dar um fazer uma... Modificar a experiência aí, né? Fazer com que a experiência fique bem mais legal. Você poder ver o Wilson de pertinho, assim, é muito legal. Olha isso, cara. Meu Deus. Essas migalhinhas de biscoito aqui estragam com uma facilidade absurda, tá, pessoal? Eles apodrecem bem rápido mesmo. Então, assim, é só pra comer mesmo que não vai dar nem tempo de fazer trap com elas nem nada. Porque vai acabar apodrecendo e pronto, assim. Não vai dar tempo, né? A gente teria que pegar isso aí mais próximo, mais preparado, né? E nesse ponto que eu tô aqui, eu já poderia fazer o meu acampamento, tá, pessoal? Sinceramente, já dá pra fazer o acampamento aí com bastante tranquilidade, tá? Mas só que eu gostaria de, antes disso, achar os bífalos, né? Saber onde estão os bífalos aí no começo do jogo, eu sou ainda do tipo que valoriza, né? Cês tão vendo os tentáculos aí? Cês tão vendo que eu não tô os mormons? Tentáculos? Oi, 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 oi. Cês tão vendo que eu não tô ruxando no jogo, vamos chamar assim, né? Não tô acelerando as coisas demais, não tô com pressa de fazer um acampamento, não tô com pressa dessas coisas todas. Porque eu realmente quero aproveitar aqui o máximo possível essa jogatina, né? Pra aproveitar os meus parcos conhecimentos em Don't Starve. E fazer um jogo relaxado, assim, tranquilo, entendeu? Quanto mais tranquilo, melhor. Acredito que aqui seja tudo pântano, mas vamos descer aqui pra gente descobrir o que tem aqui pra baixo. Fazer o mais tranquilo possível, o menos estressado possível, assim, com um compromisso muito focado, né? Um foco muito rigoroso, né? Me divertir mesmo jogando no Don't Starve, que é uma coisa que eu não faço já há muito tempo, assim. Bastante tempo mesmo. Já tem muito tempo que eu não jogo Don't Starve pra me divertir simplesmente. O que é, eu acho, a melhor das propostas, sinceramente. Pra mim, é a melhor das propostas. Tem mais casa de mormons ali. Muitos tentáculos. Um totem de porco aqui. Eu vou quebrá-lo, porque é por causa das peles que ele dropa, né? Dropa essas perezinhas aí, ó. Duas peles, que é bem importante aí pro futuro fazer capacete e tal, né, pessoal? É bem, seria bem legal aí, é bem legal fazer esse tipo de coisa no jogo por ser de capacete. O capacete de porco, pessoal, é um dos melhores. Ó, morreu alguém ali. É um porco, pelo visto, para tentáculos. Para tentáculos aí, ó. Dois tentáculos ali, ó. O capacete de porco é um dos itens de defesa, tá? Um dos itens de batalha e defesa mais legais que existem, tá, pessoal? Não subestime, porque é um item de early game. É fácil de fazer, a receita é barata. Não subestime os capacetes. Ó, o Dragonfly tá aqui, aqui, o posto de lava e tem ouro pra caramba aqui, ó. Mas também tá cercado de cachorro, né? É, não subestime esse item, assim, porque por mais barato que ele seja, porque é um dos itens de proteção, um doce, tá, pessoal? Vou deixar frisado isso aí. Mais importantes e mais confiáveis que você vai ter é aquele capacete de futebol, né? Aquele que faz com pele de porco e teia de aranha. E ele é bem barato de fazer. O legal dele é isso. Se falando em ouro aí, ó. Acabamos de achar um super bioma aqui de ouro, onde a gente vai farmar aí o ouro quase pro jogo inteiro, né? Entre muitas aspas. Porque a gente sabe que a gente farmando aí umas 20, 30 pedras de ouro logo no começo do jogo facilita muito aí na construção de todos os objetos, né? Dos eletro-doodles, aquelas coisas todas que a gente tem no jogo, né? Fora a quantidade de pedra e flint que a gente cata, né? Então é bastante fora o ouro aqui que vai nos servir bem pro futuro bem próximo, né? Normalmente nesses biomas tem os tallboards. Vamos ver o tamanho, olha lá. Foi só falar nele. Olha ele lá em cima, olha lá. Então é só a gente ficar um pouco ligado aqui. Se for o caso, a gente mata ele também. Pega a carne. Aquela coisa toda que a gente já sabe, né? Hoje eu tô da paz, pessoal. Quero ficar tranquilo. Não quero brigar com ninguém, não. Por enquanto, não. Depois nós vamos quebrar o pau aqui. Ver se a gente mata mob aqui. Porque tem um momento que você tem que matar. Não tem jeito, né? É uma questão de sobrevivência. De vida ou morte. Então é eles ou você. Aí, obviamente, vão ser eles que vão pra panela, né? Obviamente. Não tem nem o que pensar, nem o que discutir, né? Tem um negócio diferente aqui, ó. Isso aqui eu não conheço. Eu acho que... Ah, não. Já conheço sim. Isso aqui é aquela pedra lunar lá, não é? Eu acho que é aqui, ó. Quer ver se quebrar aqui? Vai dar aquelas pedras lunares. Quer ver, ó? É isso mesmo, olha lá. Dá aquelas pedras diferenciadas aí. Aquelas pedrinhas meio azuis, né? Tem outro ali em cima. E até onde eu sei, nesse local aqui pode dar aquelas chuvas de meteoros sinistras, né? Que destrói muita coisa e tal. Eu vou pegar as pedras lunais que eu tenho certeza que vocês vão me ensinar aí como usá-las. É... Pra gente ativar aquele portal lá, né? Provavelmente tem que ser na lua cheia e aquelas coisas todas, né? Essa pedra lunar me lembra um mineral que existe, né? Na Minas Gerais, principalmente, existe bastante. Que é a pedra de ágata, né? Que ela é rústica por fora e tem essas cristais brilhantes por dentro. Eu acho que essa pedra lunar tá me lembrando um pouco isso aí. Aqui em Minas Gerais tem muito dela, pessoal. Tem jazidas imensas de ágata. Não quero você não, querido. É... Que são pedras até que a gente exporta pro exterior, sabe? Minas Gerais tem dessas coisas aí. A gente é muito rico mineralmente falando. Não é à toa que a gente chama Minas Gerais, né? Agora eu vou aproveitar aqui que eu achei essa reserva natural de alimentos aqui. E vou coletar um pouco de alimento. Enquanto eu coleto aqui as minhas pedras de ouro, né? Que eu dei uma distraída aí. Depois eu vou atrás de farmar madeira. Que eu também tô deficiente aí na questão madeira. Que eu vou andar atrás desse prejuízo aí. Que eu fiquei por causa das distrações todas, né? Muita coisa nova pra ver, né, pessoal? Eu acabei, sinceramente, me distraindo aqui de coisas básicas do jogo. Como, por exemplo, comida, né? E madeira. Vai pra lá, sapo. Eu fui em sua direção sem querer. Aqui tem um ambiente daquele verde claro aqui também. É um bioma, ó. Que é bem legal porque é um bioma rico em recursos, né? Mas também costumamos ter aqui... Olha, tem coisas aqui. É um bispo. Tem bastante coisa interessante aqui também, ó. Eu já tô lotado de pedra aqui, pessoal. Eu vou começar a pegar somente... Ah lá, o bichinho de novo. Ah, que bom que ele sobreviveu. Eu não matei ele para sempre, pessoal. Que dó que me deu. Meu coração tava cortando que eu matei o bichinho. Ele morreu tão sentido, tadinho. É bom que ele respawna, né? Olha ele ali de novo. Mais uma pedra lunar aqui. Sapo pra caramba. Aqui é o lugar dos sapos, pessoal. Tem sapo aqui que não acaba mais. Tem um tanto de lagoa ali, ó. O bichinho continuou de rolê aqui no mapa. Olha os biscoitinhos dele aí, ó. Acho que o Talbud matou ele. Ô, dó. O Talbud matou o bichinho, pessoal. Lá ficou só os biscoitinhos no chão. Que dózinha. É mais essa pedra de olho que foi a única que ficou perto desse Talbud. Que eu não vou querer papo com ele, não. Sai fora daqui. Farmar uma madeirinha aqui marota. Olha lá, vem ele, pessoal. Ah, cara. Eu te chamei. Te conheço, velho. Lugarzinho bom de farmar uma madeirota aqui. E é o que eu vou fazer exatamente nesse momento. Vamos lá. Piruzete. Vai correndo feito um desorientado pra próxima. Ih, olha lá, ó. Falei com vocês que aqui era um lugar bom de... Olha lá, o bisco brigando com as aranhas, pessoal. Lugar bom de dar chuva de meteoro. O pó tá quebrando ali mesmo, os bispos e as aranhas. O pó tá quebrando desembolado ali, pessoal. As aranhas não tem... Não tem... Não tem a menor chance quanto esses snipers, não. Os bispos vão moer elas. Olha lá. Matou todo mundo, ó. Matou geral. A chuva de meteoro já passou. Aqui, ó. Arrancou as paradas aqui no chão. Quebrou pedra ali, ó. O pó quebrou aqui, pessoal. O tempo foi feio. Só pelo tanto de marca no chão, ó. Meu Deus. O trem foi feio mesmo. Aqui, ó. Ficou uma pedra lunar aqui pra trás, ó. Acho que o legal é isso, né? Dessas chuvas, porque... Caem pedras lunares também, né? Eu acho. Não sei. A impressão que ficou foi meio que essa, assim. Os meteoroas mataram um coelho, pessoal. Matou um coelhinho. Que dó. Derrubou um tanto de capim, ó. O coelhinho tomou uma meteorada na cabeça, coitado. Mais uma coisa de cavalos aqui. De que não tenha bispos aqui nesse lugar. Afastado aqui pra ver. Mas eu acho que não tem, não. É só aquele cavalo que tá ali mesmo. Xexelentamente. Então, pessoal. Com esse super zoom aqui, ó. Eu vou me despedir de vocês. Achei divertidíssimo. Divertidíssimo o jogo. Divertidíssimo as coisas que nós fizemos aí. As coisas que nós vimos, né? Eu achei muito, muito legal ver essas coisas novas. Coisas que eu realmente não conhecia, né? E ver também o que eles... Se não tá implementado no que não é beta aí. Na versão de vocês aí que não estão habilitados o beta. Vai ser implementado umas coisas bem legais. Esses itens especiais de Natal são muito legais, né? Eu achei isso bastante legal. A ideia deles é muito boa. Foi muito boa de fazer isso, assim. De dar essa diferenciada aí com essa season. Como se fosse uma season, né? De Natal. Eu achei isso bem, bem interessante. Mas a sanidade tá desmontada. No próximo jogatinho eu vou pegar florzinhas. E isso tudo vai voltar ao normal. Olha lá, ó. Poink! É só pegar aqui, ó. E a sanidade começa a subir desesperadamente. Ainda mais que eu acampei aqui perto das flores do Maxon, né? Então isso me prejudicou um pouco. Mas não tem problema não que é fácil recuperar. Então eu vou me despedir de vocês. Espero que vocês tenham se divertido. Tanto que eu me diverti com essa jogatina. Uma jogatina simples, tranquila, casual, completamente. Como era a proposta aqui desse vídeo, né? E eu achei que essa proposta foi cumprida de uma forma muito agradável, tá? Muito agradável mesmo. Pra mim, principalmente. O processo pode até não ter sido muito legal. Mas pra mim foi muito, muito agradável, né? Espero que vocês tenham gostado. Porque já tem tempo que eu não jogo com vocês assim, né? Relaxadão e tal. Sem muito... Ai, caramba! Ai, o que eu fiz? Ai, sem muita atenção no que eu tô fazendo. Enfim, aquelas coisas. Aqueles apetos do antes que eu tava normal aí. Vocês viram isso com um aquário desesperado. Aquelas coisas que vocês já estão acostumados, né? Não tem muita novidade nisso pra vocês, mas não. Tão vindo cachorros aí nesse momento. E eu tava querendo muito usar esses cachorros pra matar aqueles bispos lá. Ou aquele cavalo, sabe? Porque aquilo lá é um pouco chato de matar principalmente os bispos. Mas se você com uma armadurazinha aí, com uma arma legal, com um dano legal, é bem fácil de resolver isso aí, né? Lá vem o Talbot pra cima de mim, pessoal. Sai fora, rapaz. Tá vindo cachorros aí, você não tá vendo, não? Eu vou enfrentar esses cachorros aqui e vou me despedir de vocês. Enquanto isso, enquanto a gente espera os cachorros aparecerem aí, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreve aí. Aciona o sininho, né? Se você gostou das aventuras do Anquerek aqui, aciona... Ah, ele ali, ó. Aciona o sininho aí, que é bem importante aqui pro canal ver vocês recebendo todas as notificações, né? Opa, 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 são três cachorros. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Talbot, me ajuda, me ajuda, me ajuda, Talbot, isso. Isso, Talbot. Toma conta desse aí que eu tomo conta do outro. Ah lá, já vai atacar ali. O Talbot vai matar ele também, pessoal. Não vou precisar me preocupar com os cachorros. Aí o Talbot deu conta deles com uma certa facilidade. Beleza, é bom que eu posso continuar despedindo aqui tranquilamente. Minha vida tá baixa ali, por isso que eu me preocupei, tá? Vou até subi-la aqui com essas flores que eu catei, ó. Dar uma funfada na minha vida ali, pra ver se melhora um pouco o meu estado de saúde. Mas isso aí te recupera com um pouquinho mais de atenção aí, te recupera. Isso aí não tem problema, não, né? Então, é isso aí. Como eu tava falando, se você não é inscrito no canal ainda, pessoal, se inscreve aí, né? Gostou do vídeo? Gostou da Anquerek aqui? Gostou do canal? A proposta do canal? As coisas que acontecem aqui? Por favor, se inscreve, se quiser se divertir aqui com a gente. Diversão é o nosso nome aqui, né, cara? Assim, a gente pega as coisas pra fazer, porque a gente tem amor pelo que a gente faz e gosta de se divertir com o que faz. Se inscreve aí, aciona o sininho. E pra você que é meu inscrito do coração, como sempre, peço pra vocês acionarem o sininho também, porque é muito importante aí, pra vocês não perderem nenhum vídeo no canal, né? Gostou? Achou bacana? Achou show de bola? Sapeca aquele laicasso poderoso sem dó nenhuma, certo? Porque aí também você vai estar ajudando o canal aí. E por favor, deixa aí nos comentários. Gostaram desse tipo de série? Gostaram do bate-papo, do casual, do tranquilo, do desestressado, desestressante? Fala aí, por favor. Comenta aí, que é bastante importante pra mim saber o que vocês acham aí desse tipo de jogatina. É muito, muito prazeroso pra mim. Beleza? Então, abri as assassinas aqui e eu vou vazar daqui e vou me despedir de vocês. Fiquem bem e um abraço. Fiquem bem e um abraço.